Tem a foto aí da Angélica se formando aqui, não tem? Mandei a foto aí, ó. Um antes e um depois. Joga aí o antes e depois. Cara, eu tenho me esforçado. Eu quero que no futuro a Esté e a Rafaela falem de mim igual a Angélica fala do doutor Gliotti. Aí, ó. Na graduação e na posse. Essa aqui já é na posse como promotora. É, ali na graduação como... Como... Direito, né? Na graduação de Direito. Quanto tempo separam essas fotos uma da outra? É, vamos lá. Três anos e meio, aproximadamente. Da formatura à posse como promotora, três anos e meio, mais ou menos? É, três anos e meio, estudando, né? É três anos, é três anos, quatro anos e meio, é três anos e meio, mais ou menos. Vamos botar três anos e meio. É, estudando pós-faculdade, né? Sendo que eu comecei a estudar quando eu estava no quarto ano. Eu estudei durante o quarto ano e o quinto ano, sabe? Para concurso público, porque era o que eu queria, né? Ser promotora de justiça e aí, então, eu... Eu estava muito feliz esse dia aqui. Estava muito feliz nos dois dias. Estava carabona nos dois dias. É, até o cabelo diferente, meus cabelos. Mas aí, conta essa jornada de três anos e meio para se tornar promotora de justiça. Pois é. Olha, foi complicado, viu? Porque acabou que nós três, irmãs, resolvemos que queríamos fazer concurso público, né? Então, a primeira irmã foi, fez concurso público, foi defensora pública, depois fez concurso para o Ministério Público Passor. Depois, a minha outra irmã também fez concurso para o Ministério Público Passor. E como a gente sempre seguiu, assim, as mesmas regrinhas, tipo, as três apaixonadas pelo pai que era promotor, as três passaram para a UERJ, as três estudiosas, as três fazendo tudo muito igual, eu tinha certeza que eu, igual a elas, ia passar rapidamente no concurso público. Só que não, eu não passei rapidamente no concurso público. Primeiro concurso que eu fiz, eu passei no provão, e quando eu fui para a identificação das provas específicas, eu fui reprovada em administrativo, né? Fui reprovada na banca de administrativo. E aí eu fiquei arrasada, eu falei, meu Deus, o que que deu errado comigo? Porque tô fazendo as mesmas coisas e não consegui passar no concurso público. Ali eu travei, ali eu comecei a ter uma autoestima muito baixa. Comecei a achar que eu não era suficientemente boa, que eu não consegui estudar direito. Você não era filha do seu pai. Que eu não era filha do meu pai. Achava que o meu pai, achava que o meu pai, o meu pai, ele ficou doente. Logo depois que eu tomei posse, eu achei durante um tempo que eu tinha sido culpada, sabe, da doença dele, porque era uma doença, que ele ficou com uma doença que ele teve reto colite ulcerativa, entendeu? E aí, era muito sistema nervoso. Você achava que era desgosto. Era muito sistema nervoso. Eu, durante muito tempo, eu achava, ai, porque ele ia comigo em toda identificação de prova. E sabe como é que é? Ele chegava lá e na hora que dizia o meu número, dizia a minha nota que eu não tinha passado, ele pegava na minha mão, sabe, segurava forte. Eu fico até arrepiada. Ele segurava forte, minha filha, vamos virar a página. A gente não fica com a pedra, ele falava pra mim. A pedra, a gente larga a pedra e segue adiante. Meu pai era o meu Instagram, gente. O Instagram estimula tanta gente. Naquela época não tinha. Era o meu pai me falando as coisas. Minha filha, as pedras você deixa pelo caminho. Você segue adiante. Não vai levar esse peso. E sempre me estimulou demais, mas eu me achava realmente muito burra. Eu, quando fui reprovada, achei que eu era burra, porque eu não tinha passado no concurso. E fiz seis concursos públicos antes de passar no Ministério Público. Eu fiz seis concursos públicos e fui reprovada em concurso do Ministério Público, fui reprovada em concurso da Defensoria Pública, fui reprovada em concurso da Procuradoria do Estado. Eu me lembro que no meu concurso do Ministério Público, que eu passei, eu falei assim para o meu pai, o negócio é o seguinte, se eu não passar dessa vez para o Ministério Público, eu vou fazer prova para a magistratura. Sabe por quê? O Ministério Público não me quer. O Ministério Público vai me perder para a magistratura. Vai ver que, de repente, eu tenho vocação para a magistratura. Eu tinha uma colega que estudava comigo, que não passou no Ministério Público e passou para a magistratura. Aí ela falava, tenta fazer para a magistratura, vai ver que você vai passar para a magistratura. Você não está passando para o Ministério Público, você vai passar para a magistratura. E eu me lembro disso, mas eu acabei passando no concurso do Ministério Público. Eu me lembro que numa das minhas reprovações, também na prova específica, porque eu sempre passava no provão. Eu sempre ficava nas específicas e sempre ficava na específica. Específica é a dissertativa? É a dissertativa. Eu sempre ficava ou em administrativo ou em processo civil. Ou em administrativo ou em processo civil. São os mais chatos mesmo. Uma droga, né? Eu me lembro que eu odiava, odeia até hoje, ação civil pública. E, pô, ação civil pública pode cair em administrativo e processo civil. Mas que droga. Então, eu me lembro que eu era 1994, né? E eu, então, estava fazendo uma prova para o Ministério Público. E 15 dias antes do meu casamento, eu recebi a notícia de que eu tinha sido reprovada. Eu me lembro que eu nem fui na identificação de prova. Meu pai me ligou, tocou o telefone e eu atendia. Fala, pai. Ficou arrepiada. Minha filha, não deu. Mas vamos adiante. Vamos prosseguir. Ele sempre. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, eu não vou casar mais. Não tenho condição. Se eu casar, aí mesmo que eu não vou passar no concurso, se eu tiver filho, se eu tiver que cuidar de casa, como é que vai ser? Como é que eu vou me sustentar? Porque eu tinha certeza que eu ia passar na prova. Eu tinha certeza. Eu já me via, assim, entrando na igreja, entendeu? Assim, promotora de justiça. Já tinha passado na prova específica. Só faltava a prova oral. Enfim. E fui reprovada. Eu me lembro que no carro, indo para a igreja, eu chorava. Meu pai, minha filha, você está muito emocionada. Eu falei, por que eu fui reprovada no concurso? Aí eu falei, minha filha, você está casando. Eu me lembro que eu chorava pra caramba. E ficava com medo. Bem, primeiro eu não estou passando em nada. Agora eu casei. Agora que eu estou perdida mesmo. Aí o meu pai, ele me dava muito estímulo. Ele dizia assim pra mim, minha filha, vamos lá. Como é que tem que fazer o estudo? Como é que você tem que estudar? E aí eu tinha um cronograma de estudo, entendeu? Eu tinha um calendário onde eu dizia qual matéria que eu tinha que estudar por dia. Ele me aconselhava, e eu sempre aconselho isso para os meus alunos, a estudar por um livro só. O livro bom é o livro que você lê. Porque não adianta nada. Ah, eu tenho um livro de penal de fulano, beltrano, ciclano. Ah, e qual que você leu? Nenhum. Hoje as pessoas são acumuladoras de PDF. Ah, eu tenho PDF do curso tal, PDF de não sei o que, PDF da aula tal, PDF tal. E o que que você já leu? Ah, não, ainda não comecei a ler nada. A pessoa é acumuladora de videoaula. Ah, eu comprei o curso tal, comprei o vídeo. Mas o que que você assistiu? Por enquanto eu não assisti nada. As pessoas são acumuladoras. Não é verdade? A pessoa acaba que tem muita coisa, e hoje o mundo da internet te dá uma facilidade de você conseguir, né? Muita coisa. Só que a pessoa, ela não lê nada, ela não assiste nada. Então, meu pai sempre me ensinou, minha filha, tem que ler livro, eu sempre estudei por livro, sublinhar, e sempre um livro só. Porque sempre tem aquele amiguinho que diz assim, você tá lendo, por exemplo, o livro do Greco, tá? De penal do Greco. Inclusive, mandar um beijo aqui pro Greco, que eu adoro ele. Já esteve aqui conosco, já esteve aqui conosco. Então, um beijo, Greco. Então, o Greco tá lá assistindo, tá lendo o livro do Greco. Aí vem o amiguinho, que tá estudando pra concurso também. Você tá lendo o livro do Greco? Aí você tem que ler o livro do Sanches. Também um beijinho pro Sanches, que eu também adoro o Sanches, que é promotora em São Paulo. Né? E aí, ah não, você tem que ler o Sanches, porque o Sanches fala isso, aquilo, aquilo outro. Aí a pessoa que tá lendo o Greco, ela larga o Greco pra começar a ler o Sanches. Ela tá atrasando a vida dela. E mais, no estudo, a gente aprende muito por repetição. Repetição, assistindo, seja aula, do curso que vocês fizeram. O meu pai falava assim, né? Sempre falou assim, Ah, professor, mas eu vou assistir de novo essa aula. Eu já sei até o que o professor vai falar. A piadinha do professor. Aí meu pai falava assim, Ah, então agora você tá começando a chegar a ser um dos primeiros pra passar no concurso. Por quê? Porque quando você já sabe o que o professor vai falar, significa que você já tá ficando sólido naquele aprendizado. Então, é o mesmo livro, é o mesmo professor, é a mesma aula, você vai, estuda, 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 e vai, com isso, cada vez mais internalizando aquele ensinamento. E aí, eu fui estudando por tudo que ele sempre me ensinou. Eu até tinha um método de estudo, que é o método Aglioche de estudo, só que saiu uma resolução do CNMP proibindo os promotores de justiça de ensinarem a estudar, a serem, entre aspas, coaching. Muito embora eu não me achasse um coaching, porque eu nunca fiz... Ainda não existia esse nome na época. Pois é, eu não fazia isso individualmente, mas... Proibiram passar metodologia. E proibiram de passar, por quê? Porque eles dizem que o promotor... Até é interessante isso. Ele tem que trabalhar nos processos. Se você está ensinando alguém a estudar, qual é o tempo em que eu posso fiscalizar isso? O Ministério Público vai poder fiscalizar qual é esse tempo que você está exercendo essa função? E será que essa função está colocando em detrimento o seu trabalho como promotor de justiça? Será que você está se dedicando mais a isso do que a ser promotor de justiça? Ah, mas você pode ser professor. Você pode ser professor, mas quando você é professor, você é professor de um curso, né? Você, então, tem que enviar a corrigedoria quais os locais que você dá aula, quantas horas a aula, quais os dias que você dá aula para você fiscalizar. Então, como eu fui proibida, né? De ensinar o método Aglioche, eu hoje não posso passar para os meus alunos assim de forma individual, né? O método que eu aprendi com o meu pai. Agora, eu dando aula, obviamente, que eu dou aula de leis especiais, né? Que isso é a legislação extravagante de penal. Eu, obviamente, eu falo para um aluno ou outro, falo essa questão do livro, que é bom estudar por um livro só e tudo mais. E comecei, então. Mas quando aposentar, você pode passar o método. Posso passar o método. Então aguarde, aguarde mais alguns anos. Eu estava, teve até uma uma colega minha do último concurso de delegado de polícia, né? Que ela estudou pelo método, né? Aglioche, que ela foi minha aluna na época em que poderia ser. Ela falou, Angélica, o método é fantástico. Eu vou pegar esse método e vou repassar. Porque eu, como delegada aposta, eu falei, beleza, pode repassar, à vontade. O que a gente quer é que as pessoas estudem e passem no concurso. E saibam o quê? Que elas são normais, que elas não são burras porque são reprovadas no concurso. Não é questão de ser burro ou inteligente porque é reprovado no concurso. Entendeu? É porque às vezes uns demoram mais que os outros. Às vezes você vai fazer prova num dia em que você não está tão preparado. E, mais uma coisa, quanto mais prova você faz, mais você pega aí a forma pela qual fazer prova. O que você deve, o que você não deve fazer, né? No dia da prova, se você pode beber muita água, se você não pode beber muita água. Por exemplo, às vezes a pessoa vai muito ao banheiro para fazer xixi, então vai beber pouca água porque senão vai toda hora ao banheiro, vai ter menos tempo para fazer a prova, né? Então, quer dizer, isso tudo são experiências que a gente aprende também com as reprovações. E, a partir do momento em que você passa no concurso, ninguém vira para mim e fala assim, o que você é? Eu sou professora, com muito orgulho, eu sou professora, gosto demais de ser professora, achar no meu sangue. E sou promotora de justiça. Ninguém perguntava, você é promotora de justiça? Mas você foi reprovada? Ou, você é promotora de justiça, em qual lugar você passou? Então, passar em primeiro ou passar em último lugar também não faz diferença nenhuma. O importante é passar. E vou dizer mais uma coisa, que meu pai também sempre me ensinou e acho que é importante eu dizer isso aqui. eu falei de forma assim, subliminar no início, mas agora eu vou falar, a gente sempre tem que ter um concurso do coração. Aquele concurso que você quer, qual concurso que eu queria? Ministério Público. Mas nem por causa disso, eu deixei de fazer concurso para Defensoria Pública, eu deixei de fazer concurso para Procuradoria do Estado, eu iria fazer o concurso para o Ministério Público. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ter um foco. Você também não pode não ter foco. Ah, eu quero fazer concurso para a polícia. Foco. Por quê? Porque tem matérias de base que você tem que estudar muito. Então aquilo você tem que, se é o meu concurso do coração, é aquilo que eu vou estudar bastante. Aí, ah, eu vou fazer prova, tem pessoas que estavam estudando para delegado de polícia e passaram para o concurso de juiz. Por quê? Porque abriu o concurso para juiz e falou assim, bem, eu vou pegar e vou estudar essas matérias a mais. Vou dobrar a minha forma de estudar. Eu que estou estudando oito horas por dia, vou ter que estudar mais. Vou ter que estudar dez horas por dia para incluir a matéria tal e a matéria tal. Porque uma coisa é verdade. Estudar é igual crime de mão própria. o que eu quero dizer com isso? Crime de mão própria é aquele que eu não posso passar a execução para outra pessoa. Eu não posso dizer para alguém, ah, estuda para mim, porque quem vai estar estudando é aquela outra pessoa. Não é isso? Então, estudar é colocar o bumbumzinho na cadeira e você efetivamente estudar para concurso. Então, você, quando estuda para concurso, você tem que focar e é algo que não é fácil. Ah, fulano passou muito fácil ou as pessoas que vendem fórmulas mágicas para passar no concurso em seis meses. Eu desconfio. Porque não é bem assim. O concurso público, para você passar no concurso público, você tem que ter uma bagagem. Você tem que ter aquilo sólido, os seus conhecimentos sólidos. Então, você vai estudar para aquele concurso do coração, mas se abrir uma porta no meio do caminho são as oportunidades da vida. A gente entra naquela porta e vê o que vai dar. Não deu? Você continua a sua caminhada, mas sempre tendo um foco. Isso é algo que eu sempre deixo. Pô, que legal. E, sabe outra coisa? Eu, naquela época que eu fui muito reprovada para concurso público, eu lembrei disso agora. Eu já não conseguia a festinha de família, né? Porque as pessoas, eu chegava na festa, as pessoas olhavam para mim, começava a fofoca. Coitado do Grilogio. Ai, Angélica, as outras duas, mas ela, coitadinha, estuda tanto e não passa. Então, eu comecei a mentir para a família. Eu ia nas festas de família, não estou mais estudando para concurso. Não, não, agora eu quero advogar. Mentira, para todo mundo não me tem pensamento, tirar o foco de mim. Não me tem pensamento. Não, agora eu não estudo mais para concurso. Ah, não, parou de estudar, não, agora eu vou advogar. Eu queria que ninguém soubesse que eu estava estudando para concurso público. Então, eu passei a querer me isolar. Aí fui estudar, foi, inclusive, estudei quase um ano e meio no Instituto de Matemática Pura e Aplicado, o IMPA, que fica no Horto Florestal. O IMPA, ele tem uma biblioteca, não sei se hoje em dia ainda é assim, que funcionava 24 horas por dia. Você podia chegar lá 11 horas da noite para estudar até 5 da manhã, se você quisesse. E lá só tinham aqueles nerds, sabe? Aqueles caras que estudavam matemática. Ninguém me conhecia. Era maravilhoso. Eu tinha uma carteirinha do IMPA. Era maravilhoso. Eu chegava lá, ninguém falava, ai, a filha do Gliost, a filha do Gliost. Ninguém sabia quem eu era. E eu acho que aquilo também foi algo que me acalmou, sabe? o fato de eu não ser conhecida por ali. Mas eu levava uma amiga minha, a Alexandra, e a Alexandra estudava comigo, ela passou no mesmo concurso que eu. E acabou que depois umas outras pessoas ficaram sabendo do IMPA e a gente tinha um grupinho ali de umas 5 pessoas do direito. Vazou a informação do IMPA. A informação, exatamente, que estudavam lá para concurso público. Foi muito interessante mesmo. E conta agora a sua aprovação, como foi? Quando você recebeu a notícia de que havia sido aprovada na última etapa? Quando eu recebi... Onde você estava? Como foi? Quando eu recebi essa notícia, eu estava em casa, né? Na verdade é o seguinte, a última etapa do concurso é a prova oral, né? Eu recebi a notícia em casa que eu tinha sido aprovada nas três provas específicas, porque eu já não tinha mais coragem de ir na identificação da prova e receber a notícia de que eu tinha sido aprovada. Eu me lembro meu pai me ligando, minha filha, você passou. Eu, ai meu Deus, que super feliz. E aí tinha a prova oral. Aí na prova oral, a gente sabe na hora, né? Se a gente é aprovada ou não é aprovada. Então, quando eu saí da prova oral, eu soube que eu tinha sido aprovada. Gente, olha, existem histórias, assim, de prova oral também. Num concurso anterior ao meu, uma moça, no concurso anterior ao meu, não foi no meu concurso, né? Foi no anterior ao meu. Acho que foi no anterior, um ou dois anteriores ao meu. A moça, o que aconteceu com ela? Ela estava tão nervosa para fazer a prova oral, que a prova oral também pode reprovar, né? Ela, na hora de, dela, fazer a prova oral, ela estava nervosa, o examinador falou assim para ela, olha, faz o seguinte, vamos botar a outra pessoa na frente, você sai, toma uma água e depois você vem. Tá bom. Sabe o que ela fez? Ela foi embora. Ela entrou em pânico mesmo. Ela entrou em pânico, ela foi embora. Ela não fez a prova oral e ela foi reprovada porque ela não fez a prova oral. Então, é isso que não pode acontecer com ninguém, entendeu? As pessoas têm que ter um controle emocional. Têm que fazer muita atividade física, têm que, se for o caso, fazer terapia e lembrar sempre uma frase, eu lembro até de uma amiga minha, Bárbara, que sempre falou isso, ela é promotora de justiça também. Ela sempre dizia, sempre diz isso. Quase nada, Angélica, é melhor do que nada. As pessoas não valorizam o pouco. As pessoas, elas costumam, ah, pouco não vou fazer então. Não, é pouco, mas faz. É pouca coisa, é pouco tempo que você tem para ler? Leia. É pouco tempo que você tem para malhar? Malhe. É pouco tempo que você tem para dormir? Durma. Não é porque é pouco tempo que você não vai fazer. Então, quase nada é melhor do que nada. Então, as pessoas, elas têm que se valorizar. Elas têm que conjugar, hoje, eu creio que por questão da internet, da globalização, da série de informações que vem à pessoa, eu sempre acreditei, sempre disse isso lá no meu método, que junto com o estudo, você também tem que ter o lazer, você também tem que ter os prêmios por aquele seu estudo, você também tem que ter a sua atividade física, a boa alimentação, porque é um conjunto. E eu percebi muito bem isso quando eu fui reprovada muitas vezes. Que só quando eu entrei mais no modo digamos assim, regular, não desesperada, que eu sou burra, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não vou conseguir, só quando eu me estabilizei, agora consegui a palavra certa, é que eu consegui ter a calma suficiente para fazer a prova e para poder passar no concurso público. Obviamente, agregado à bagagem que eu já tinha de estudo, porque passar no concurso público não é uma mágica, você tem que efetivamente estudar. Vocês sabem disso, né? Não é uma mágica que eu soube, mas não é uma mágica que eu soube, A CIDADE NO BRASIL